Olá Arquita do 100% com você. No Arquitetando de hoje nós vamos falar sobre cache e você vai sair daqui entendendo o que é cache, quando utilizar, por que utilizar e nós vamos trazer também um exemplo para você entender uma estratégia de aplicação do cache, uma estratégia real de aplicação de cache. Bacana? Então, bora para o conteúdo. Arquita, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu divido estratégias e técnicas para ajudar profissionais de TI como você a se tornarem arquitetos experts projetando soluções de alto resultado no mercado. E fica o convite de você se inscrever por aqui porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência. Então, bora para o conteúdo. Arquita, eu gostaria de abrir este conteúdo falando sobre o que é cache. E por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque muitas pessoas se confundem sobre o conceito e efetivamente componentes arquiteturais, por exemplo, que ajudam você a implementar este conceito. O cache nada mais é do que um lugar onde você consegue alocar informações para o uso mais rápido, tudo bem? Ele tem uma proximidade maior com o recurso que está sendo processado, com o processador, por exemplo, no caso de um processador de computador mesmo, CPU, ele tem um cache que ajuda nas operações aritméticas ali do processador. Ele coloca no cache para obter essa informação mais rapidamente do que obter, por exemplo, no HD, no hard disk. É muito mais rápido ele pegar no cache que está dentro do próprio processador, uma memória que está ali perto do processador, dentro do processador, na verdade. Então, ele pega essa informação que está muito próxima, logo, ele tem uma latência menor porque ele não tem que ir até lá no HD. Ele pega direto ali como se fosse um pequeno cômodo dentro da casa, né? Ele não tem que sair da casa dele para ir para uma outra casa, pegar a informação e voltar, né? Fazendo uma analogia, seria bem isso, né? Um exemplo, se você for fazer um churrasco e se você tiver tudo na sua casa, é como se você estivesse ali com tudo o que você precisa ali para fazer o churrasco em cache. Você tem a carne, tem as bebidas, o carvão, enfim, tem tudo dentro da sua casa. Agora, imagina que faltou alguma coisa, que, sei lá, não tem carvão, por exemplo. Você tem que ir até o mercado buscar o carvão para trazer para a sua casa para depois você colocar lá na churrasqueira, por exemplo. Então, cache é como se fosse isso, fazendo uma analogia, tudo bem? É você ter a informação mais próxima do processador, ele consegue processar muito mais rápido por causa disso. Então, tem uma latência menor. E a latência, tipicamente, quanto mais longe, quanto mais componentes eu tenho aqui no meio, principalmente se eles são em físicos. Imagina que eu tenho dois HDs aqui, eu tenho duas máquinas virtuais em redes diferentes, você tem que passar por uma rede diferente e tudo mais, para chegar lá, pegar a informação e voltar. Então, passando pelos nossos tópicos aqui, cache é o local onde você obtém informações de forma mais rápida, tudo bem? Novamente, quanto mais próximo do recurso que vai utilizar, no caso, por exemplo, um processador, mais rápido, ok? E aqui nós temos o objetivo de obter informações o mais rápido possível, tá? Isso vai evitar, literalmente, latências desnecessárias, esperar ali um tempo desnecessário, um tempo que eu não precisaria ficar esperando para processamento, tudo bem? Bom, então, entendemos o que é cache. Cache não é Redis, não é Mancached, eles são ferramentas arquiteturais que possibilitam o uso de informações, que possibilitam a prática de cachear dados, de ter os dados disponíveis de uma maneira mais rápida. Cache é isso, é você ter as informações disponíveis de uma maneira mais rápida. Tanto o dispositivo que vai te entregar a informação ser mais rápido, por exemplo, um Redis, faz isso, né? Ele entrega muito mais rápido porque está em memória, quanto também a proximidade. Eu tenho menos camadas para chegar até o dado, ok? Bom, vamos avançar aqui. Nós temos agora como pode ser utilizado o cache, principalmente para aplicações, ok? No caso de aplicações, nós temos basicamente duas estratégias de cache. A primeira delas é quando a gente está falando aqui de server-side, ou seja, onde está o processamento primário da minha aplicação, onde está sendo executada a minha aplicação. Tipicamente lá nos servidores que disponibilizam, né, todo o processamento da minha aplicação. E lá eu consigo tanto armazenar meu cache em memória, ok? Que isso vai ser ali uma forma bem rápida, porque eu já tenho que acessar ali meu servidor com uma certa frequência. Eu preciso ir até o meu servidor para cada request que eu faço, por exemplo, de uma aplicação web. Então, quando eu chego lá, se está em memória, eu já tenho a informação rapidamente nas mãos, ok? Então, eu consigo obter rapidamente aquele dado. Só que precisa ser persistente, ok? Tem que ser persistente. Não adianta colocar em memória como uma variável, por exemplo, que fica muito pouco tempo, né? Depois de uma execução, de um ciclo de execução, aquele valor já não está mais em memória. Então, eu deixo de ter a informação em cache. Agora, se a informação for persistente, de forma que requests diferentes têm acesso àquela informação que está em memória, aí sim eu estou trabalhando com ela em cache. Cache em memória do meu próprio componente arquitetural ali, do meu back-end, por exemplo. No server-side, eu também posso fazer o uso de componentes arquiteturais. Isso faz com que os dados fiquem ainda mais persistentes, porque ele não depende da memória virtual, que é muito volátil, não é? Talvez eu tenha que fazer alguma manutenção ali numa máquina ou derrubar um container ali, por qualquer motivo que seja, não é? E aí, neste contexto, eu vou perder o que eu tenho em memória. Agora, em um componente arquitetural, por exemplo, um Redis, um encache, um CouchDB, são componentes arquiteturais que possibilitam que você trabalhe com cache, com informações em cache, disponibilizados mais rapidamente, por um protocolo mais rápido e também por recursos internos mais rápidos, ok? Bom, então, essas são as duas formas, basicamente, que nós temos para se trabalhar com cache no nosso server-side. Agora, nós temos mais uma forma de trabalhar com cache. Nós podemos trabalhar com cache no client-side. O que é o client-side? É no lugar onde está sendo processada a informação na ponta, onde o meu usuário final está usando a aplicação. Então, no device do meu usuário final. Imagina que ele tem ali um celular, por exemplo, está rodando um app, e você poderia persistir no celular dele alguma informação a fim de que ele nem precise ir lá no server-side para obter o dado e voltar. Isso daria ainda uma performance maior, porque eu tenho uma proximidade maior. Lembra? Quanto mais próximo do recurso que vai consumir o cache, mais rápido é o cache, ok? Então, se eu tenho o dado hospedado diretamente no meu client-side, eu tenho esse dado disponibilizado muito mais rapidamente. E aqui a gente tem alguns exemplos, ok? Nós temos, por exemplo, o Cookies, para uma aplicação web, onde você pode salvar em arquivo. O Cookies é um pequeno arquivo que fica no device do usuário, ok? Ou poderia utilizar o local storage. Isso aqui é uma forma de você persistir, uma memória local, ok? do device do nosso cliente, também é estruturado em arquivo, mas é uma forma de também trabalhar com cache. Ou então poderia ser até a própria memória RAM, mas de forma persistente. E aqui nós estamos falando de aplicações nativas, de apps nativos ali para iOS, Android, bacana. Então, nesses casos, nós poderíamos também trabalhar com informações em memória. Isso também é uma forma de você trabalhar com cache. Bom, então vamos falar sobre por que utilizar cache. Basicamente, temos três grandes motivos. Primeiro, reduzir o tempo de resposta, ok? Melhorar a experiência que o nosso usuário final tem com a nossa aplicação, ok? Fazendo ele esperar menos em cada clique, por exemplo, ou em cada ação. Então, esse é o nosso primeiro e grande, mais comum, eu diria também, objetivo de se implantar caches, ok? O segundo é elevar a disponibilidade da nossa aplicação. Uma vez que eu preciso consumir menos recursos computacionais, porque eu tenho mais rápido, né, em cache, e devolvo mais rápido para o meu usuário final, então eu consigo ter mais usuários acessando simultaneamente a minha aplicação. Bacana? Então, esse é o segundo motivo mais comum. E o terceiro é reduzir custos computacionais, principalmente quando a gente está falando de cloud, cloud computing, tá? Então, eu vou reduzir ali o consumo de lâmbidas, o consumo de vários recursos, de forma que eu vou ter no final do mês ali uma fatura mais barata. Para cada um desses três motivos, nós temos estratégias diferentes, ok? Cache pode custar muito caro. O componente arquitetural utilizado ali para disponibilizar cache é caro. Se você colocar tudo lá dentro, você vai ter não só o custo de persistir o dado, mas também o custo de atualizar esse dado em cache e no dispositivo final. Então, isso pode elevar o custo e elevar muito. Mas, Pizani, você falou aqui de um objetivo de reduzir custos computacionais. Pois é, você precisa, para chegar nesse ponto aqui, ter uma estratégia de uso de cache bem racional. tem que estar custando caro, por exemplo, antes, né? O seu processamento lá no server side tem que estar custando muito caro e, de repente, algum tipo de recurso ali que você toda hora busca do banco de dados, só Square e etc. Isso está custando muito caro. Então, para reduzir o custo, você acaba levando para o cache e de brinde você acaba tendo aqui também um tempo de resposta menor, tá? Então, em alguns casos, em algumas situações, depende da técnica que você utilizar, talvez, como a gente falou, o cache poderia ser colocar a informação direto lá no client side, em memória, né? Lá no client side. Isso não teria um custo adicional de infraestrutura no meu server side, ok? Só lá no client side, mas aí eu tenho isso distribuído. Então, não vai ser um custo muito maior nem mesmo para o meu usuário final. Então, percebe que são estratégias diferentes, tá? E elevar a disponibilidade em ambos os cenários aqui, eu acabo tendo isso sendo uma verdade, acaba sendo um benefício dos dois cenários, tá? Tanto quando eu tento buscar ali melhorar a experiência com o meu usuário final, como quando eu estou buscando aqui reduzir custos computacionais. Nos dois cenários, eu tenho uma carga menor de processamento no meu server site, porque é mais rápido também, eu tenho uma requisição presa, alocada por menos tempo, uma conexão feita de ponta a ponta por menos tempo. Isso vai possibilitar que eu tenha mais pessoas conectadas simultaneamente. Então, aumenta a minha disponibilidade, principalmente em função da escala, ok? Eu vou ter a minha aplicação disponível por mais tempo para mais usuários simultaneamente, beleza? Principalmente por aí, ok? A disponibilidade, ela também pode ser pensada de outra forma. Nós vamos ver em detalhes, em um exemplo, mas eu posso pensar no queixamento também puramente por disponibilidade. Talvez eu não tenha problemas de performance, talvez eu não queira reduzir custos computacionais, eu posso talvez querer ali simplesmente ter uma disponibilidade maior. De forma que a minha aplicação, por exemplo, ela pode ter tudo lá no client side, respondendo direto ali no client side para o meu usuário final, mesmo se ficar offline, a aplicação caiu, o server side caiu, o meu server ficou fora do ar. Ou então, o meu usuário final ali ficou sem internet. Mas ele consegue trabalhar com a aplicação ali local e quando a aplicação fica online, aí ela se conecta com o servidor e faz a troca de informações que precisava fazer. Eu posso ter isso em vários níveis, ok? Lá no server side, por exemplo, eu poderia ter uma estratégia de colocar em filas a informação em uma fila para ser processada posteriormente. E se a fila estiver fora, eu posso ir para um rediz, por exemplo. E aí sim, se o rediz estiver fora, eu vou para o banco final. Então, eu posso ter uma estratégia, e a gente vai ver isso novamente em um exemplo, tá? Reforçando. Mas você pode ter essa necessidade, ok? De alta disponibilidade e usar o cash para isso. Bacana? Agora que você já entendeu por que utilizar cash, vamos falar sobre quando utilizar cash. Bom, basicamente, não dá para a gente colocar em tudo. Até dá, mas aí de novo a gente começa a cair naqueles contrapontos de elevar muito custo, ok? De ter ali várias dores relacionadas a sincronismo de dados. Então, vamos aos principais pontos, os mais comuns, ok? O primeiro é quando a gente precisa obter de forma repetitiva dados de baixa volatilidade, tá? O que são dados de baixa volatilidade? São dados que mudam com uma periodicidade pequena, que demoram para ser alterados. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Um deles, por exemplo, bandeira de cartão de crédito. Praticamente nunca muda, nem precisaria estar em um banco de dados. Mas, normalmente, essas informações estão em bancos de dados. E praticamente nunca mudam, ok? Outra informação que tem uma volatilidade muito pequena, extremamente previsível, de moeda, principalmente quando eu preciso trabalhar ali com D-1, com a moeda oficialmente fechada, né, no dia anterior. Nesse caso, eu tenho a volatilidade de um dia, simplesmente no momento que virou ali encerrou, né, o dia, o dia financeiro, eu já posso armazenar os dados do novo dólar, do novo euro, por exemplo. Então, essas informações de moeda têm uma volatilidade baixa. Também vale a pena trabalhar com cash. Existem muitos outros exemplos, ok? Até mesmo em dados pessoais, por exemplo, cidades, estados, países. São dados que, para mudar, assim, demoram muito. E dá para trabalhar ali com cash de uma alta longevidade. Você não precisa ficar toda hora buscando no banco de dados esse tipo de informação. Você pode ter eles em cash e ter um desempenho superior. Um outro cenário que você pode considerar é quando você não precisar, tá, de informações atualizadas em tempo real. Se você precisar de informações em tempo real, toda hora atualizado, não vai fazer sentido você usar o cash. Porque cash não é para isso, ok? Ele não serve para você ter uma consistência forte dos dados. Para isso, existem bancos relacionais, por exemplo. Se eu preciso ter uma consistência forte e preciso trabalhar com um dado atual, o dado real time, o dado atualizado do momento, eu preciso trabalhar com um banco relacional, por exemplo. Não vai fazer sentido trabalhar com cash. Existem estratégias para você trabalhar com cash em cenários como esse, mas novamente vai ficando mais caro, ok? Se você precisa ali, de repente, dar uma experiência melhor para o seu usuário, nesse caso você poderia, por exemplo, adotar uma estratégia usando o CQRS. Nós vamos ver exatamente isso no nosso exemplo de hoje. Só que isso vai custar mais caro, ok? Bom, e nós temos uma outra situação que é onde nós temos aqui o uso de recurso computacional intensamente acessado, ok? Então, por exemplo, se eu tenho muitas vezes o acesso a um determinado tipo de cálculo, ok? A obtenção de uma taxa, por exemplo, que é calculada com base em vários fatores, eu preciso fazer isso várias vezes, não faz sentido eu ficar repetindo esse cálculo várias vezes. Eu faço ele uma vez, vamos supor que ele seja muito pesado para ser processado e persisto ele em memória. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu vou fazer ali uma cotação de seguros, tá? Seguro pessoal, seguro de carro, porque tipicamente tem muitas coisas envolvidas em um cálculo de seguro. Eu preciso avaliar riscos, eu preciso determinar ali de acordo com a idade, com o sexo, com a região, com renda financeira e muitos etc. Determinar quanto vai custar, por exemplo, o seguro para aquela pessoa ou daquele veículo e etc. Nesse caso, o custo computacional é muito alto e ficar repetindo isso toda hora, às vezes o usuário acabou de fazer um cálculo, né? E aí ele vai experimentar ali para uma outra asseguradora, por exemplo, vai fazer uma comparação, vamos supor que você está falando de uma agência, né? Que faz cálculos de seguro. Fez o cálculo por uma asseguradora, fez por outra, por outra, por outra, por outra. Aí depois ele quer lembrar, talvez ele não tenha anotado, ele vai refazer ali da primeira de novo. Poxa, isso tem um custo computacional alto e vai demorar. Então, um sistema bom ali de seguros, né? Segura isso em memória, segura isso em cache e devolve mais rápido para o usuário aquele primeiro cálculo que ele fez. Às vezes, o usuário final aqui, ele está fazendo um pequeno ajuste ali de endereço, não é? Ele, ao invés de colocar o seguro no meu endereço aqui, residencial, eu vou colocar, sei lá, no endereço residencial do meu pai, né? Então, eu coloco um outro endereço residencial, isso também é comum, não é? Ou então, poxa, eu errei aqui, estava tudo certinho, mas esse seguro aqui não é para mim, é para minha esposa, é para o meu filho, faltou eu colocar aqui alguns dados que eu fui descobrindo isso depois. Eu posso reaproveitar vários steps que foram calculados e ter ali uma estratégia de cache um pouquinho mais elaborada, né? Onde eu vou colocando partes do resultado em memória, tá? Para ter um reuso maior, um reuso, por exemplo, dos dados do carro, enfim, para compor, por exemplo, o preço, tá bom? Então, são várias estratégias que nós temos diferentes. obviamente quando você precisa acessar intensamente um recurso, nós vamos ver aqui um exemplo, o saldo, por exemplo, quem trabalha com instituições financeiras sabe que saldo frequentemente é calculado ali para trazer na tela, né? Para ficar mostrando na tela do usuário toda hora, às vezes ele navega de uma tela para outra e o saldo precisa estar presente, né? Então, é um cenário onde eu tenho, de repente, um custo computacional que pode até ser bem alto, depende da forma como o saldo é composto, sendo executado ali inúmeras vezes e muitas vezes em um intervalo de tempo muito pequeno de uma navegação de uma tela para outra ou para ficar vendo ali se teve alguma mudança no saldo dele, se ele recebeu um dinheiro ou se aquele dinheiro caiu da conta dele, né? Foi processado talvez por um cartão de crédito, ele quer ver se já consta ali na fatura, por exemplo. Bom, então eu diria que esses são os três principais pontos aqui do nosso quando utilizar cash. Bacana? Bom, avançando aqui, vamos falar um pouquinho sobre prós e contras. Muito embora já tenhamos falado sobre isso anteriormente, os principais prós, tá? Reduz e pode reduzir muito, reduz de forma significativa, tá? O nosso tempo de resposta fica mais rápido a nossa aplicação quando a gente coloca cash. Mas de novo, precisa ter a estratégia certa, bacana, Arq? Se você colocar cash em um ponto de baixo uso, né? Você não avaliou bem esse quando utilizar aqui, talvez você não tenha esse ganho, beleza? Então, para você ter o ganho, é preciso também avaliar direitinho o cenário correto. Avaliando o cenário correto, você vai reduzir de forma significativa o seu tempo de resposta, beleza? Vai melhorar a experiência com o seu usuário. Bom, o segundo é que vai reduzir custos com o banco de dados, porque eu não preciso ficar recalculando, fazendo várias queries pesadas, às vezes ali com vários joins, ou indo no banco, voltando, indo, voltando, várias vezes, para algo que não tem alteração tão rápida. Então, o uso do cash, ele pode reduzir, tá? De forma significativa aqui também, o custo com o banco de dados. E o terceiro ponto positivo, como nós falamos, ele eleva a disponibilidade da nossa aplicação, podendo fazer com que ela suporte mais usuários simultâneos, isso em geral acontece, ok? Quando você aplica corretamente o cash, você vai naturalmente ter esse ganho, porque a sua aplicação vai responder de forma mais rápida, beleza? E respondendo de forma mais rápida, tem ali um tempo de conexão menor, e você consegue ter mais usuários trabalhando simultaneamente na sua aplicação. Isso eleva a sua disponibilidade, bacana? Porque um dos motivos da nossa aplicação ficar offline é o excesso de usuários e a aplicação não conseguir responder, precisar ali ter redundância de recursos. É claro que essa é mais uma forma de você aumentar a disponibilidade, ter mais de uma máquina, ok? Ter um auto scale ali. Mas você ter ali um recurso respondendo mais rapidamente é sim uma forma de você elevar a sua disponibilidade, ok? E outro ponto é que ele pode servir de redundância, como nós falamos, de outros pontos. Então eu tenho cache lá no meu front, de repente dois, três caches espalhados ali no meu server side que possibilitam que eu tenha uma redundância, obter do meu cache primeiro, para responder mais rápido, e se eu não tiver em cache aí, sim eu vou no banco. Então eu tenho uma redundância de informação, por exemplo, se meu banco estiver offline, caiu meu banco de dados, eu poder pegar do cache e devolver, é uma redundância, tá? Uma aplicação projetada para ter alta disponibilidade ali no meu server side, por exemplo. Agora falando de contras, o uso excessivo de cache vai elevar aqui os seus custos, tá? Eu coloquei aqui como um pode elevar, mas ele fatalmente vai elevar, porque cache custa caro, se tem um salão de memória, é um dos recursos mais caros que existem, beleza? Então, vai elevar fatalmente, se você usar, principalmente da forma errada e usar muito, vai elevar o seu custo de infraestrutura, ok? Bom, um outro ponto é que ele vai aumentar aqui a complexidade da sua solução como um todo. Por que vai elevar a complexidade como um todo? Porque imagina o seguinte, você tem o seu recurso em cache e o recurso em banco de dados, por exemplo. Você vai precisar sincronizar os dados entre o banco principal e o cache. Quem vai fazer esse sincronismo? Vai ter que ter um componente arquitetoral para fazer isso ou você, na base da linha de código ali, vai fazer isso, tá? Então, você vai ter, de alguma maneira ali, uma complexidade ou a nível de configuração de infraestrutura ou de programação para garantir que os dados entre cache e banco de dados estejam sincronizados. Outro ponto que você vai ter ali é a complexidade de buscar no banco de dados, ver se o banco de dados está offline, por exemplo, para depois pegar do cache, ou então, vamos supor que seja um cenário, não de fallback, mas um cenário ali só de performance. Eu busco do meu cache primeiro, avalio se a informação não está expirada, de novo, é uma complexidade computacional ali para a gente avaliar se eu tenho ali expirado ou não o meu dado. Ah, está expirado, então eu preciso buscar do banco. Ou, não tenho informação em cache, então eu preciso buscar do banco. Daí eu devolvo, registro em cache e devolvo para o meu front-end. Percebe que é muito mais trabalho do que simplesmente ir no banco de dados, pegar o dado ali e devolver para o meu usuário. Eu tenho todos esses pontos, todo esse tratamento para ser feito. Então, eleva a minha complexidade. Outro ponto é que você precisa projetar bem, e muito bem, as suas soluções. Precisa ser bem pensado, você não pode sair colocando o cache de qualquer maneira, usando qualquer tipo de recurso, porque você vai errar, beleza? O cache é algo que precisa ser bem pensado, bem avaliado, para não ter um custo indesejado, mais contras do que prós, então realmente precisa tomar um cuidado bem grande quando a gente vai aplicar cache, beleza? Seguindo as dicas que a gente deu até agora, certamente você vai acertar no uso de cache. E bora lá agora para um exemplo onde a gente vai falar em detalhes sobre uma estratégia de uso de cache. bom, então neste diagrama nós vamos falar sobre a nossa estratégia de cache, e embora nós estejamos utilizando aqui CQRS, nós não vamos falar sobre isso neste conteúdo, ok? Nós vamos trazer o que é CQRS, o que é Flyweight, nós podemos até trazer este mesmo desenho, deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver uma explicação de CQRS neste desenho aqui, mas nós não falaremos sobre isso hoje, tudo bem? Por quê? Para nós darmos foco total no assunto nosso, no nosso tema que é cache. E aqui nós estamos tendo os três ganhos falados neste conteúdo, ok? Bem, nós estamos falando de uma solução que é basicamente para tratar de saldo, e saldo tipicamente é a informação mais acessada de uma aplicação financeira, toda hora eu preciso saber se o meu cliente ali tem saldo ou não para, por exemplo, liberar um empréstimo, ou então o próprio cliente ali ele precisa ter visão do dinheiro que ele tem disponível, talvez para fazer uma aplicação, talvez para fazer uma compra, enfim, é algo que nós como usuários sempre queremos saber, não é? Quanto nós temos de dinheiro em conta, por exemplo, ok? Bom, então aqui nós estamos falando de uma aplicação que tem dois tipos de front, tá? A gente tem um nativo mobile e tem um web. Bem, em um primeiro momento aqui nós poderíamos utilizar aqui memória RAM, tá? Para persistir o nosso saldo e não precisar ir até o meu server site toda hora ali para buscar esses dados, ok? seria uma primeira estratégia que nós não adotamos neste caso, mas poderia ser adotado. No caso da nossa aplicação web aqui, poderia fazer uso de local storage ou de cookie também para a mesma finalidade, beleza? Nós não fizemos isso nesta solução. Por que não? Porque eu tenho uma estratégia de atualização do meu saldo, beleza? que acontece lá no meu server site conforme nós vamos ver aqui. Bom, daí nós temos aqui um API Gateway e nós estamos falando do uso da AWS, da Cloud AWS e do AWS API Gateway. Por que a gente está utilizando ele? Nós não vamos entrar nesse nível de detalhe, mas tem um motivo, a gente tem requisitos arquitetorais aqui que nortearam a gente a tomar essa decisão, beleza? Bom, daí basicamente nós temos aqui dois serviços. eu tenho um microserviço que é uma Lambda, para executar ali efetivamente a gravação da minha transação, e eu tenho outro aqui que é para a obtenção do saldo, também é um servicinho Lambda, ok? Os dois são microserviços e os dois são Lambdas. Bom, no caso da gravação, novamente a gente não vai falar disso em detalhes neste conteúdo, mas nós temos aqui um SQS aqui, que é uma ferramenta de fila, também tem um motivo para ela ter sido escolhida, a gente tem os requisitos aqui, tá? E aqui nós temos alguns estados relacionados ao envio da minha informação, ao envio da minha transação. E aí por trás disso, eu tenho aqui uma Endine, beleza? Essa Endine aqui é ela que vai fazer a gravação do dado em cache, por exemplo. Só que como a gente está falando de CQRS, não é? Ele vai persistir aqui o comando que foi executado, então o CQRS ele é um padrão, tá? A gente não vai entrar no detalhe dele, mas ele vai gravar aqui cada transação executada que levou à mudança do estado aqui do meu saldo. Então ele registra as duas coisas, ele registra aqui a minha transação, o meu comando que foi dado ali de transação, de insert, né? Toda transação é sempre um insert, eu nunca tenho um delete, um update, é sempre um insert, bacana? No caso de transações financeiras, eu preciso sempre colocar ali mais um registro, se eu errei, por exemplo, eu tenho que fazer um lançamento de desfazimento ou de estorno, mas é sempre insert, então são sempre comandos aqui de insert. E tipicamente, no último registro do dia ou no primeiro registro, eu pego o saldo consolidado e coloco ali naquele registro também. Eu não fico fazendo isso toda hora para economizar espaço e também para ter um custo computacional menor e neste contexto eu vou tendo os demais registros somente o valor da transação, os inserts da transação. E o valor do saldo atualizado, eu persisto aqui em cache, tá? No nosso exemplo aqui nós temos um CouchDB que também tem um motivo aqui para ser CouchDB. A nossa base de dados não relacional é um DocumentDB da AWS que também tem um motivo para ser. E nós temos aqui ainda o banco de dados primário, o transacional, o RDBMS, né? Aqui nós temos um banco Oracle, beleza? Que é o nosso banco primário aqui, o dado em estado transacional está aqui para todas as outras aplicações. Então, depois que eu faço esse processamento aqui, o registro do meu comando e a atualização do meu saldo, eu também persisto no meu banco transacional, ok? De forma que essa aqui teria que ser a nossa única entrada de dados. Teria que ser sempre por aqui, sempre por esse serviço e ele iria fazer aqui todo um trabalho, toda uma tratativa, né? Eu já tenho uma redundância aqui que é a minha fila, se ficar disponível o meu serviço aqui, quando ele voltar ele vai pegar da fila, a fila já estaria ali em mais de uma região para garantir alta disponibilidade e por aí vai, tudo bem? Bom, aí de fato aqui nós temos o nosso primeiro ponto de informação que é o que interessa nesse conteúdo, que o nosso saldo está em cache, está em componente arquitetural que é o nosso CouchDB aqui, ok? Está em cache. Bom, então a nossa aplicação aqui quando ela precisar do saldo e ela vai precisar com frequência de uma tela para outra toda hora que o usuário entrar ali na tela de extrato em vários outros momentos até de repente para fazer ali a contratação de um empréstimo de um seguro enfim, em vários momentos ela vai precisar do saldo e aí para obter o saldo ela vai fazer uso deste serviço aqui o serviço saldo API que é o Lambda como a gente falou esse serviço ele tem uma estrutura bem interessante nós temos aqui um FASAID e novamente não vamos falar sobre o FASAID aqui mas ele vai ter aqui a complexidade de determinar se pega a informação do nosso cache ou se ele vem para cá para a nossa engine aqui que faz a obtenção de cache através do componente arquitetural do nosso CAUTDB tá então no primeiro momento ele vai avaliar se eu tenho dado aqui em cache esse cache aqui é memória RAM então o nosso primeiro nível de cache é aqui memória RAM ok dessa forma eu vou determinar também se o dado aqui não está expirado e eu posso colocar um tempo de expiração aqui na verdade bem pequeno eu posso colocar aqui de 1 a 5 minutinhos normalmente a gente coloca aqui em memória assim um minuto só para não ficar toda hora indo pegar do cache e retornar mais rápido para o nosso usuário e ter também isso como redundância então eu pego o primeiro daqui e olho ah legal esse dado está expirado eu posso colocar do lado do valor ali colocar também o momento que ele vai expirar a data barra hora ali de expiração daquela informação e nesse contexto se a informação não estiver expirada eu retorno ela direto daqui eu nem precisei ir para lugar nenhum eu simplesmente peguei da memória da minha lâmbida ali e devolvi ok bom segundo momento que eu tenho aqui se eu não tenho essa informação em memória ou se ela está expirada o que eu vou fazer eu vou passar para cá esse carinha ele tem um flyweight esse flyweight aqui na verdade é ele que vai jogar a informação para a memória caso ela não exista e é ele que vai obter o dado aqui do nosso cache então esta linhazinha aqui ela é utilizada por este cara aqui é ele que vem aqui e pega a informação do nosso cache de novo a sequência aqui é tenho informação aqui tenho está expirada não então retorno se eu não tenho informação aqui ou se ela está expirada o que eu vou fazer eu vou passar aqui e vou pegar a informação do nosso banco de cache beleza do nosso componente arquitetural aqui de cache esse carinha aqui e aí na sequência esse dado eu vou persistir ele aqui em memória e aí sim eu vou devolver lá para o usuário final beleza de forma que se ele pedir novamente rapidamente eu já tenho informação aqui em memória ok bom eu tenho um segundo cenário aqui um cenário de redundância caso por exemplo o meu cache esteja fora do ar se o meu cache aqui estiver fora do ar no momento que eu tentei buscar a informação por aqui está fora está offline meu cache o que eu vou fazer num caso como esse aí eu vou fazer o seguinte eu vou através desse componente também é ele que determina isso ele vai usar o meu driver aqui de no cycle e vai buscar aqui no nosso comando aqui embaixo ele vai pegar o nosso comando e vai devolver lá para cima de forma que ele vai fazer o cálculo do dia ele vai pegar as transações do dia então todas as transações de comando do dia e o que ele vai fazer com isso ele vai atualizar o saldo aqui ele vai calcular lembra que a primeira transação do dia ele tem o valor do saldo então ele vai pegar esse saldo e vai processar ok então ele vai pegar registro a registro que eu tenho por exemplo eu comprei algo de 10 reais então ele vai tirar 10 reais do saldo depois ele fez aqui talvez uma outra compra de 15 reais ele decrementa mais 15 depois ele colocou dinheiro na conta fez ali um depósito de 50 reais beleza então eu aumento 50 reais eu faço esse cálculo tá aqui e o valor calculado eu coloco aqui em cache não só isso como também coloco aqui tá em memória então eu tenho agora em dois lugares e aí eu devolvo lá para o meu front-end se o meu cache aqui ainda estiver offline tudo bem eu não paro o meu microserviço por causa disso coloco ele aqui em memória e devolvo lá para o meu front-end e se os dois aqui estiverem offline e esse cara e esse cara estiver offline talvez tenha um problema de conexão aqui né tá tudo offline o que eu faço se eu tiver em memória eu retorno que eu tenho em memória agora se eu não tenho em memória cache tá offline e o meu banco também ali de comandos está offline né o meu não relacional aí sim eu tenho que retornar um erro mas percebe que aqui eu tenho redundâncias né eu tenho mais de uma o que eleva meu custo beleza eu tenho um custo maior eu tenho um custo maior aqui porque eu tenho um banco de comando que é um banco não relacional no ciclo e eu tenho um banco de cache além disso eu tenho o meu banco transacional também então eu tenho os dois modelos aqui né eu tenho o modelo não relacional de consistência fraca o relacional de consistência forte e cache tudo isso aplicado simultaneamente para garantir duas coisas a primeira delas é a disponibilidade da minha aplicação então percebe que não cai é muito difícil da minha aplicação cair afinal de contas eu tenho a aplicação com informação aqui né com informação aqui ou com informação aqui então a disponibilidade aqui tende a ser muito grande e a resposta dela vai ser bem rápida então também vou suportar mais conexões simultâneas dentro do meu né mais usuários conectados dentro da minha aplicação usando o mesmo micro serviço tá e por fim nós temos aqui também um tempo de resposta reduzido à medida que eu vou tendo em memória aqui do meu próprio micro serviço isso aqui fica um canhão eu nem mesmo preciso ir até o meu dispositivo de cache está em memória eu pego e retorno que está em memória bateu no serviço já pego que está em memória e retorna é um canhão é muito rápido né então eu tenho um tempo de resposta uma experiência muito boa para o meu usuário talvez tenha um tempinho um pouquinho maior da primeira vez isso aqui é o lambda então a primeira vez que ele subir tem o tempo ali de uptime do meu lambda vai ter um custo maior também com memória dependendo da quantidade de usuários que eu tenho de clientes que eu tenho então aqui nós temos um custo mais elevado mas nós temos esses dois principais benefícios desempenho ok e disponibilidade bacana então eu estou certo de que com o conteúdo de hoje com esse conteúdo você terá outra visão de estratégia para o uso de cache esse importante recurso computacional então eu vou fazer um pedido para você caso você tenha gostado desse conteúdo deixa um joinha para a gente clica no botão de valeu aqui embaixo tá e também divide com aquele amigão do peito que também curte arquitetura que também quer se tornar um arquiteto porque isso vai fazer com que o nosso conteúdo ajude mais e mais pessoas que tem o mesmo objetivo que você bacana Ark então eu vou ficando por aqui fica o agradecimento por ter assistido o nosso conteúdo até o final super abraço Ark até a próxima